O povo mais educado Hã? Eu vou comer Eu vou comer Ah, já liguei Já liguei Aí, começando a live com a atuaça É isso aí, bom dia a todos Bem-vindo a mais uma live Vamos ver se agora vai Não, é o japanesado tirando foto A cidade do criador do detetive Ipona Vamos ver se vai chegar a gente aí Aqui, o tanto de gente que andando A gente já viu o tanto de gente andando Agora a gente chegou na cidade Ei, Michael Bom dia, de novo Vou fazer um vídeo também aqui de 10 minutos Pra jogar no canal depois Olha, eu vou tirar Depois mostrar a estátua do Conor Mas tem várias A cidade inteira Vamos ver mas É só tirar foto pra mostrar Aí Agora sim, mostrando a estátua do Konami comendo melancia Câmera close Vai tirar foto? Aqui é o lugar mais fotografado Tá aqui demais Daqui a pouco vai uma estação mesmo Aí o pessoal chegando pra tirar foto Vamos lá Por favor toque gentilmente A estação é aqui ó Bem-vindos a mais uma live Aquela live lá ficou meio no caminho Agora essa aqui Tá bom hein Depois da estação inicial Nós deixamos o carro ali barato Vamos lá pra estação Logo que não é na frente Então é isso aí gente Aqui na província de Tua 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 O que é? O que é? O que é? Aonde? Vamos ver a tapa do bueiro É a tapa do bueiro É a tapa do bueiro É a tapa do bueiro Tá tudo caracterizado do Konami Aí ó É a tapa do bueiro Aí ó Tá bem aqui ó É a tapa do bueiro É a tapa do bueiro Tá tudo aí ó Tá bem aqui ó Tem até o Kumon ali né Tem até o Kumon ali né É isso aí gente É isso aí gente Estão logo ali já, já estou vendo a vista aí Tem até táxis padronizados do personagem Os fãs do anime do Konami já estão vindo aqui fazendo a predignação Tem muita gente ali Já estou, tem até fila para entrar no museu do Konami Ali ó, o Dottori Ginko também, o Banco de Dottori Na verdade, estação de Konami é uma estação de Yura Vai dar uma boa caminhada O pessoal gosta aqui, então, e gosta do anime também O pessoal gosta aqui, então, e gosta do anime também O pessoal que achou que aqui era hoje É que hoje, na verdade, é o Japão rural Tem até um emprendimento abandonado aqui O Japão rural, mas é a terra do criador Aoyama Aoyama Criador do Konami Okuei Mano do Município Aqui Aqui o pessoal tuteando Diogo Akazaki, bom dia Já está de folga? Aoyama 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 É aqui, fica uma hora e quarenta e cinco de izumbo Aí sim, já está de folga Aí está as coisinhas em izumbo Você está aqui no banquinho esperar a solange Deixa eu ver Retorna dia nove, também retorna dia nove É isso aí, o grupo A retorna dia nove Eu escolhi trabalhar só Não, na verdade Foguei já desde ontem já Aqui é a livraria Ainda fora isso, vou fazer um videozinho rápido Sobre aqui os pontos que eu passei na live Estou vendo aqui na live onde vou passar Eu faço um videozinho rapidinho Aqui é o sol Acho que ela ficou para trás Ela está ali Ô Diogo, eu passei quanto que você achou lá do setor Você está trabalhando O nome da cidade aqui é Roku Eicho Aí o Tsuburaya Mitsuhiko Também, os personagens Ah, está tranquilo Manda o zap Aqui muitos turistas Aqui, olha o tio É bastante Ali a estação Ali que tem as fotos do meio da Taikonan Feriadão, né Vou falar que vai ter cheio de turista Vou pegar a prática Um pouco corrida, realmente Vai ver que é tranquilo Quando pegar o jeito do setor aí Vai embora Aqui a Ayumi Yoshida E agora eu estou pensando na ideia Que é o nome das placas Aqui Aí, todos os tamanhos do terão É a listação do Conner Aí Fábrica de Mangás Lá tinha uma fila para entrar É o museu da fábrica de Mangás Vamos ver se conseguimos entrar lá também Se não der, a gente grava só um vídeo Tem instrução até em coreano Gosto para vir sem pedágio Gosto umas duas horas Tranquilo Para vir até aqui Aqui é perto das areias de Todori Das lunas Fica meia hora das lunas Tem um roca ali Escadeado para poder guardar O armário Eu vou curtindo aqui O espetáculo Uma outra atração à parte É a estação do Conner O pequeno grande detetive Que virou criança Para investigar os casos Mais cabulosos Aqui tem uma estátua Aqui do Conner Também Tem até um Fusca lá ainda Vamos até o Fusca Estação pequena Estação pequenininha Tamanho da de Recal Tamanho da de Recal Tamanho da de Recal Tamanho da de Recal Aqui é o Centro de Informações Turísticas Centro de Informações Turísticas Aqui do Detetive Conner Já vai chegando Deixando o seu like Curta e compartilhe Deixando o seu like Acabou que não vai almoçar, então. Fih, entrar? Para que eu gostaria. O que você quer beber, Safi? Pode, tá? Pode? Olha, depois não vai no Fosquinha. Ah, tem o Fosquinha ali, tá vendo? Pode. Pode dirigir? Não, só pode entrar, Safi. Tem motorista? Não, deixa aqui que eu coloco. Você sabe? Tem que colocar duas, hein? Não. A Safi já sabe comprar aqui. Deixa eu ver se é seis. Não, seis só dez. Tem que pegar um desse aqui. Qual que é que você quer? Queria aquele franqueirinho. Quanto? Sete e trinta. Mais duas dessas aqui. Onze e meia. Dez. Dez. Hã? Não, é, mais outra dessa. Dez. Não vendo? Não. Aqui é só ver. Mais uma de Reacuim. Aqui, ó. Aqui, ó. É, esse. Pode colocar? Pode colocar. Pode colocar. Amor, você tem que fazer o vídeo também. É, eu vou ter que fazer o vídeo depois. Ué! Não, aqui é mais. Olha aqui, mais. Não, aqui é só ver o vídeo também. Aqui até as chaves são personalizadas, estação é pequena Aqui é o teto Não, é a água da chuva Ali é a bela de bilhetes Ali é onde vende bilhetes Aqui é cheio de gente tirando foto, é normal Ali é que eu vou no banheiro, vou deixar aqui Aqui é que eu 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 vou deixar aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Lá aqui, ó, tem suporte aqui pra tirar foto Pode deixar o celular na vertical, tira foto Quer tirar foto depois, Sofia? Vamos deixar o pessoal que quer tirar foto Achei que não ia ter ninguém, mas hoje tem bastante gente aqui na cidade É essa famosa, vem toda parte do Japão O chapolinho colorado tá aqui É porque o chapolinho colorado tá aqui? Na sua época, quando você era criança, você tinha celular? Não, não tinha Não, tinha aqui os celulares antigos É só os celulares antigos, Sapinha Que jeito que era? É, celulares antigos, era de abrir e fechar Ah, tipo assim, aqueles celulares, assim, ó Isso Aqui só tem uma tela assim, assim, gás, tudo É isso mesmo Agora é a fone, hein? A fone é de 300 mil, hein? É rico Tá rico É pessoal tirando foto ainda Sejam todos bem-vindos à live aí Quando tiver uma pessoa aí, nós vamos transmitindo Periguete, mostrando as pernas Parece que ela tá com calcinha Ela já foi embora, Sapinha? Uhum Vamos ver se vai fazer vídeo aqui? Vai? Não, vou andar aqui tudo, depois eu faço vídeo Nossa, aqui, você vai ficar até que lado aqui? Mais uma hora Vamos lá, então vamos lá Vamos lá mostrar ali o movimento Aqui tem até Ah, tem lugar onde colocar a câmera Pra tirar foto É, tudo estruturado pra tirar foto Olha a melancia É, sem bolo do conanjo, melancia Olha lá, depois você vai tirar a foto Colocando o movimento Olha lá, tem lugar onde colocar a câmera É, da IEI, da IEI, né, essa região Aqui, vamos lá no Fusquinha Tá um quilômetro daqui, ó, o Fusquinha Aí terminou a parte Começa aqui, né, pra quem chega de trem O que você achou desse suporte pra tirar foto? Aqui pode tirar foto, ao contrário de muitas regiões Que não pode tirar, aqui pode É, olha Não, pra lá eu não sei É, podia chegar aqui seis, sete da manhã e fazer tranquilo Aí não tem ninguém Se não tem ninguém, aí tem mais gente na live Qual menininho? Ah, aquela Tem o nome dela lá no pezinho Pô, vou ler lá aí Tem muitos valeiros Viajantes Agora sim Aqui, ó, o volume 23 do Conor Aqui, a capa do mangá dele Tô na pedra É, o nome do autor É, Sofia, a menininha Deixa eu tirar foto E aí, ó, a menina Essa menina, ela é, ela tem orelha grande É, eu achei da Yumi Olha o tamanho, o tamanho da Sofia quase lançada Aí, o tamanho da... Olha aqui, ó, o tamanho da Fresco E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MAIH speech A CIDADE NO BRASIL A SING LAUN � photon A CIDADE NO BRASIL 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 Mesmo das t pontas pelos anos Que combina Com os BAAIL itos Obrigado Ele é grande e fica pequenininho Do detivo E até hoje está em exibição na TV Do autor Aoyama É, tem uns mistérios É um mistério de gente grande Não pensa que ele é só um garotinho Um adulto no corpo de uma criança Ali na frente ali Virando já é a ponte do Conan Nós deixamos nosso carro ali Não paga nada pra deixar Depois da live eu vou fazer o trecho de novo E eu vou gravar um vídeo Já é bem mais produzido Olha que gracinha Uma padaria Cozolou Aqui é Mayumi A tampa do bueiro está como Aqui é a tampa do bueiro Não, aqui é padaria É padaria Em toda rua tem as capas dos mangás aqui Do Conan São mesmo Palme de arte As ruas aqui Aqui eu já vou caminhando pra ponte Aqui é o centro aqui Vamos voltar daqui a pouco Tem gente pra caramba Todo o Japão aqui Nós viajando Nós demoramos muito pra chegar aqui Mas nós demoramos enroladinho Com certeza Olha lá Olha lá Olha lá Olha aí a melancia dele Olha aí Olha aí Ali é o Os museus Olha aí A melancia ali Vou dar o zoom ali Olha aí Vou passar por aqui Vou dar o zoom Olha aí Vou ficar desse lado aqui mesmo Olha aqui Olha aqui é Mayumi Din Aqui indicadores de onde aqui as lojas Din, mas não é Goiânia não Não, não é Goiânia não É Din Tá vendo Goiânia? Não, é Din Olha aí o ônibus aqui Vamos lá no Fusca Vamos lá no Fusca agora Fábrica de magasso Poxa Aoyama Tem tanta coisa Nem sei pra onde mirar a câmera Tá aqui Olha aí As capas do mangá do Conan Tá tudo aqui Volume 18 Falando Ah, tem um estrangeiro Legal Mentiu com os comentários falando Eu tenho Eu tinha medo do Japão rural Mas eu vi com o pessoal Muito receptivo Ah, tem uma casa aqui Tem um estrangeiro Vai que é a ponte do Conan Vai que é a ponte do Conan Ah, se não abriu É, tá com roupa de mergulho e tudo O Conan Aí, vamos lá Tem circuito de segurança e tudo Tudo floreio da primavera Pior que tem estátua pra todo lado Tem até um banquinho pra sentar Esse aqui é banquinho pra sentar Ali na frente está mais chamativo É, bem na meia da lua Vem Vai ter uns patinhos também Ali na frente Aqui está lotado É, até um banquinho E aí E aí Tá bom Aqui está A gente E aí Aqui está Ah, a gente Tá, gente Onde Teste Então Teste 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 Tocam o interfone lá e atende É, não tem muro Na criança tem qualquer coisa O pessoal toca o interfone e o personagem atende Ah, vai falar em porta, tem uma porta aqui dos personagens Vou te mostrar daqui a pouco Não, é a loja Aperta gentilmente o interfone Aqui é a loja Loja de souvenirs Não, é adonime também Simulando a escola As crianças apertam assim Maiú me desclembrou aquela porta na praia Uma porta do inferno A porta é do Doraemon É aquela do Doraemon Pra outra dimensão Aqui é, vamos mais Aperta o interfone gentilmente Aqui é a cidade Olha a fila pra entrar também É a lojinha É a lojinha de souvenirs Na sede Boa noite, na sede Bem-vindo Da moto Ah tá, da moto Olha a maio me desclembrou Olha a maio me desclembrou O pedal é seu Depois você tira junto Ah, não quer tirar a porta? Aqui é a cozinha do Conor Aqui é a cozinha do Conor Ressaurante Ah, baratinho R$ 594 É preço de Starbucks Aqui, olha o menu Aqui Uma fonte Uma fonte Olha ali Fala, na fonte É, vou se nessear por causa dos direitos, vou rodar se nessear. Oi? Olha só. Mas gosta de pão também. É, gosta de pão também, igual a gente. Olha, tá te queimando. É, olha que legal. Ah, ali é o gelato. Que bizarro. É, não, mas na verdade ele é um adulto no corpo de uma criança para investigar os detalhes. Ele é um adulto mesmo no corpo de uma criança. Por isso que é uma criança, não é um adulto. Mas é bizarro. Ele passa toda a vida em um adulto. Parece uma criança, mas não é, é um adulto. Ele virou uma criança no primeiro episódio. Não é um adulto. É, então. Podia estar usando cachimbo, mas na verdade a criança não pode usar cachimbo. No Brasil eles não deixaram passar esse anime por causa disso, por causa do cachimbo. É? É. Isso foi proibido? É, eu ia dizer que foi. Aqui no Japão é um sucesso. Sofia, não pode pisar na grama. Sofia, vem cá. Não pode pisar na grama. Não, ali tu está inspirado. Mas a grama não é, é sintético. É? Não pode, não pode? Mas não pode. Sofia, não. Não pode. Não, mas o pessoal, até tipo que a pessoa não pode... Aqui ó, mantém a ponte. Mantenha a ponte. Tá tudo pisando, é isso aí. Até eu tive que pisar, velho. E aí... E aí? É. E aí? 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 Cheio de comida gostosa, gente. É tudo que é proibido é melhor Realmente, Mayumi Tudo que é proibido é melhor mesmo É na série Lá pra trás lá tem uns bonecos lá Então eu vou fazer Vou fazer um vídeo ainda Depois da live Vou gravar um vídeo resumido O trecho aqui é pequeno Só de um quilômetro Mas aqui tá cheio de turista Todo o Japão tá Olha lá Ali é o labirinto do Conan Labirinto Fica lá pra frente Ali rapaz A moto Olha essa Suzuki aqui A braba A Suzuki anda braba Nossa Que moto Essa moto aqui Essa aí Essa aqui é da Gosta E o pessoal vai chegando E o pessoal vai chegando Oi Aqui é o quiosque Essa aqui é melhor É outra estátua É Mayumi Isso aqui é uma moto dessa Foi um chato Essa aqui Você sabia que tinha a cidade do Conan Mayumi Eu quero uma moto dessa Aquela ali Aquela Suzotona Não Aquela Suzotona Pode subir ali em cima Mostrou né Na série Ah não sei se pode Tem os capacetes ali atrapalhando Ali ó Não pode trocar Sao Aranaide Né É Estraga a moto Enteirinha É Chama Roku aí Doutore Deixa eu tirar a fotinho Aí você tira Coisa Coisa Ali ó Não toque Sao Aranaide Parece aqueles anime figura Bem tamanho real É Figura Vamos estorvar o pessoal Tirar foto Você estragou o sapato Você estragou o sapato Pode deixar o pessoal Tirar foto Comando da madrugada Agora com vocês Aqui vamos diante para o Fusca Mayumi Falando Na série Falando daquela porta Para a outra dimensão Olha só A porta aqui Aqui é a rapaziada A porta para a outra dimensão Sim estou Sai as quatro e meia Aí eu vou na feira Durmo um pouco E meio dia tem curso Olha o nome do café ali Lápis Lápis Lázuli É isso aí A porta para o infinito Aqui Aqui é para sentar ali no banco Ali no banco pode Eu vou lá para o Fusca lá agora Vamos lá para o Fusca agora Já põe suas portas para o nada Igual a porta do Doraemon A porta para o nada Você é muito guerreiro Bem maior Concordo com o Narsenio Virar turno assim Madrugada Acompanhando a gente aqui Você e todo mundo aí São motivos para fazer live Ali já é perto da praia Ali já é o Mar de Japão Ali atrás daqueles pinheiros Eu também Mas o único que consigo aqui É o Dindin Ou o Sacolé Tem a floricultura do Conal também Aqui Sacolé é bom Comprei um monte de Sacolé Por Riacuim lá Tem uns 10 Uns 10 Sacolé por Riacuim Dindin É Dindin é dinheiro Dentro da gente Mas tinha uma sacolé também Na gente Eu reclamo Mas gosto de trabalhar É isso aí, Manu Aqui em Manaus é Dindin também São Paulo é geladinho São Paulo é geladinho Dindin, aqui em Dindin Para nós em Goiás é dinheiro Aqui é a autoescola Corayoshi Aqui é a autoescola Mas não tem nem cara de autoescola É ali pra frente Aqui é desse Fusca Ali atrás A casa aqui A casa que tem Na cidade do Conal É pra lá A gente é dinheiro Todos os simpatizantes Curiosos do detente Micona Legal as estruturas Aqui é uma revitalização Que o Oshawa Oyama Fez nos anos 2000 Ele fez uma revitalização Da cidade Instalou Fez essa poma De estação Tudo E até o aeroporto De Doutore Com personagens do Conal Não lembro se é do ano 2005 ou 2006 Ele fez essa revitalização Do aeroporto Eu sei que foi recente Foi em 2015 E daqui até o aeroporto Dá 40 minutos ainda Aeroporto de Doutore Aeroporto Conal E areias As dunas de areia É o nome do Conal E das dunas de areia Aeroporto de Doutore É o Japão rural Misturado com o anime A placa solar O pessoal está andando É Porque Tóquio É o nicho Lá da roxinha Mas Bem Eu pensei em ir lá pra Tóquio Também Mas tem muito mais conteúdo Falei de Tóquio Igual aqui em Doutore Aqui tem mais estátuas Vou esperar o pessoal Tirar fotos Ali uns apartamentos É Não vai pra estrada Deixa a Dona e o Adela A ilha Não vai pra estrada Tá ventando muito porque é o mar já Ali já é o marzão Rapaz nem precisar do GPS No dia que eu vi foi em tanto lugar que eu já vi Na Nadela Não dá pra ir pra Ficar nem no gibe É o pessoal vai te dar pé Uma caminhada Um quilômetro Essa casa aqui Mas não é Olha a ilhação Que casa grande Gente é um sonho O pessoal pergunta se a gente ir para as areias Talvez durante a semana a gente vai lá Aí vai ter que ser Aí vai ter que ser dinho Senão Não dá Mais longe A cabaneia se indica Cabuquichon Arachogo também tem Vários no bairro de Tóquio Isso aqui é propaganda política Fosca vai logo ali naquela casa Muito tempo que eu não andava Gente Eu estou todo Assim E dá um tempo bom ainda 16 graus O frio voltou um pouco Mas vai embora de vez É que podia dar uma bicicleta aqui Para agilizar as coisas Já fiz três lives lá em Hiroshima Nós íamos de novo Mas o pessoal já conhece o centro Aí resolvemos não ir dessa vez Agora Liberou para a gente sair no último instante Por isso que não deu para ir Para planejar nada Porque não acha hotel para nada Nesse feriadão Você não acha hotel para nada Aí já viu Mais uma capa do Conor Número 4 Até fui dar uma vez Mas não estava fazendo vídeo ainda Queria ir para Nagasaki Mas dá sete horas de viagem Muito longe Lá para Nagasaki Aqui no outro Na outra praça da paz E memorial E praça do Brasil A praça que tem Um mapa do Brasil Todo em pedra Aí em Nagasaki Chegamos Acho que não ia chegar mais Volume 2 É, mãe Eu não achei hotel para nada Nem para remédio E quando você acha hotel É de uma 100 mil 40 mil Diário Quando eu acho Aqui em Totoro Não achamos nenhum hotel Nós temos que fazer bate-volta hoje Deixa eu dar um zoom Camera close É, cansativo Vou postar para Nagasaki E ir lá para mostrar A Praça do Brasil Só para uma hora dar certo É, por causa do feriado Por isso está movimentado Geralmente Geralmente o Totoro É vazio Na fábrica de mangá Do Goxóiama Tem músico lá dentro Vou ter que gravar Tá na moça de abertura Olha aí Aí Tá na moça de abertura Tirar um pouquinho Tirar um pouquinho da música Vou mostrar o Fusquinha Tchau É, parece que só vai descer da voa, né, o Fusquinha? Olha só, olha só. Já viu o Fusco, seu filho? Não, nunca. Nossa, tem um rodão aqui dentro. É. A barriga dele parece que vai bater no... Mas eu me acho fofo o Fusquinha, eu ia cobrar o Zuzinho. Eu nem posso, eu não posso. Pode encostar. E é de verdade. É de verdade mesmo, olha aí. Olha o painel dele. Não dá pra ver assim, mas... Ai, é original, olha aqui. Tudo original, o vidrinho aqui, ó. O retrovisor. O retrovisor. Não põe a mão, só tem... Eu achei que não era de verdade, é de verdade. Aí o Fusquinha é de verdade, olha aí. Só precisa de uma restauraçãozinha. Então tem isso, deve ser assim, então. Ele é de verdade. Capô de... Capô de Fusquinha. Mano, tá ficando música, né? É, tô cortando a música. É, Shonen Sunday. Aí, Shonen Sunday escrito. O que você tá falando? Eu vou falar aqui. O que é isso? Ela tá brava Tá cansada A Lugo se bicicleta Duas horas duzentos Tá cansado Nossa Então vamos na areia Não, você tá cansado É, tem que pagar Mas tem que falar com Comprar o ingresso É, não sei quanto que é o ingresso É fábrica de mangás É as ilustrações originais do artista Pra quem é fã do Não dá nem pra gravar lá dentro Podia parar o carro aqui também Mas não tem vaga Vamos ver aqui O que tem aqui Vai O que é Vou fazer o vídeo Aqui é a parada O que é da melancia também Não acredito Melancia O que é 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 O banheiro O banheiro? É Depois eu vejo Daí Vai Aqui Gente que vai dar O estacionamento A saída ali Eu acho que eu não vou gravar, eu vou fazer o corte da live É muito, aqui é um tesouro no meio do deserto Fica por aqui, senão a solange não me acha E esse aqui vem de longe, vem de Naniwa Naniwa, lá pra cima de Tóquio E aqui outro, Nagoya E ali, gente, ali já é o mar do Japão E ali, gente, ali já é o mar do Japão Nagoya É, 10 minutos de caminhada, hein? É muito show, hein? Já sai pequeno, é tudo pequeno Pra até sentar aquela pedra Gostei daquele fosquinho mesmo É um carinho segurando uma placa linda Tóquio é bom, mas eu só parei pro consulado do Brasil Um roi a luz Tóquio é bom, mas eu só parei pro consulado do Brasil Aqui, Mayumi, tem os urocas, os armarinhos, tem tudo, como é que fala? Tudo personalizado, tudo personalizado do Coneclo Vou ver se pega ali, aí, se pega a visão A gente falou que Tô Toriquenha é promisso que tem menos gente morando no Japão Menos, a população menor Tem falam que é primavera florida aí, ali Tem flores como é espalhado por todo o trecho aqui da rua do Coneclo Deixa eu preparar aqui, eu vou gravar uma tomada Vou gravar um vídeo aqui e já vou voltar pra cá Vou deixar a live ligada aqui, peraí Acho que vou deixar a live ligada aqui A única coisa aqui é que a manasse que é mato Será que elas vão me achar? Tem que ficar ali na esquina, senão elas não vão me achar Tá falando, atrás daqueles pinheirinhos ali, já o mar do Japão Vou deixar o celular aqui no lugar, eu vou tirar o outro que tá carregando A única coisa que nasce aqui é mato Bom, aqui tem mato, tem flor aqui Tem um café assim ali, o Koda O que você achou aí do Museu do Coneclo, entra lá dentro Mas tem música, não tem como Loja de lembrancinhos do Coneclo Olha só Uma mulher levando bebês não Levando cachorros As duas levando cachorro Cada uma levando dois cachorros É mãe, eu acho que vou assistir Conan agora Tô interessado Depois de conhecer A história desse grande, pequeno detetive O personagem levou o celular, hein Não dá pra saber que horas que vão sair Fica aqui esperando ela Ali tem um parque ali bem grande Esse é um parque normal Isso vem produção de um vídeo ao vivo Vou pegar o celularzinho Igual amanhã, é igual que anunciei mais cedo Falei que vinha pra cá Depois eu vou no outro museu de anime Mas é de diversos agora Tem lá em... Indo pra Ramada Onde tem o... O My Godesses e o Evangelion também É O My Godesses e o Evangelion que eu tinha visto Não, não, Google Não sei se falar O My Godesses e o My Godesses Mas é de três deusas Oi Só lancha mandando aí O que é que tem aí? O que é que tem aí? Tem sorvete, né? Olá Oi, tem fila pra ir no banheiro Tem fila até pra ir no banheiro Podia deixar o carro A gente toma no banheiro Depois... Nossa, gente O Badinho vai dar Ah, né? Só apertar, ela vai desligar Aí, viu? Tá, gente Tá, gente Tá, gente Comprando verduras aqui Aqui é verdureiro Na toa de filhinho Olha a matinha, irmão Olha a matinha Adoro o Alegami Principalmente das corridas Com aquele carro esquisito É, agora é bom também Aqui é um mercadinho Eu falto Eu falo que a gente Não vai desligar Dá Dá? Dá nisso? Tô cansada Quero comer Embaixo dos gusus Ó, aqui também tem banheiro Tem banheiro Aqui, ó Cadê o bolsinho? Vai comprar lá Pode comprar Não? Compre lá só agora Você sabe Que bacana? Eu quero esse daqui, ó Três Vai, vai mostrar Ela quis de três Você é esperta, hein? Quis o maior A Sofia é esperta Ela quis o maior que tinha À queira? Tá É aqui É aqui É aqui Elmen Alguém emagreceu? Sim Il enrega Ele deu uma emagrecida? É aqui É aqui É aqui Onze tirou um pouco do arroz, em casa come um pouco, mas na fábrica precisa ver o que ele comeu ele comeu um prato de udon é um prato de lamin aquele tipo de salada, uma sobremesa de pudim com café ele comeu um pouquinho olha, tem de melancia, olha aqui esse vermelhão ali, que sabor? suica e melancia não, esse aqui? mix, misturado, chocolate melancia eu sei, estou vendo a bolinha ali pode ver ali, já sei que é melancia Sofia aqui, olha o tamanho do sorvete é uma torre amor, vou sentar ali senta ali Sofia tem mais bandinha? não lá dentro, lá dentro tem mesinha né? não vamos lá dentro? não pode, lá dentro tem essa coisa para o hospital tchau lá dentro tem mesinha amor tchau cansei deixa sentar na mesa? vou copo não, pode pode? pode só uma vez pode sentar aí pode sentar aí cheguei na hora de passar vontade não não não, não quer? olha aqui mas o sorvete daí é bom também cuidado, cuidado, cuidado pelo amor antigamente tinha um sorvete assim, lembra? hum é, você não lembra se não era dessa época? é que eu rito que eu rito antigamente tinha sorvete assim com as três quantas bolas? a gente falava 3 um, um, um lugar assim? é é isso é você tomar sorvetinho você vai aqui não dá para mostrar a criança tomar sorvete porque fica lá dentro do sorvete comeu o sorvetinho é tão chiquinho tomar sorvete é isso Aqui, aqui é a terra da Menacia, Suical E eu assento também A sorvete bate no troco da Sofia, de melão E aí, tá caixa, beleza? Estrada, na verdade, é a parada de estrada que tem os personagens A Sofia pediu o maior e mais caro Ah, e Mayumi doou um super sticker de R$1,49 Obrigado, Mayumi Obrigado pelo super sticker Só que eu não vi qual é o super sticker Aqui o meu não dá pra ver Esse aqui é melão Melão? Peguei a Solange comendo sorvete Vai comer? Divide com o papai Peguei a Solange comendo sorvete do Sofia Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha o sorvete É o sorvete? É isso mesmo, agora tá vendo Não, 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 Sofia Não, não, Sofia A gente ainda não vai ter um sinto O único que tem o sorvete Também tá dando umas travadas Tá caixa E pra vocês aí, tá dando travadas ou tá o quê? Quer amanhã? Não, espera Não, espera Depois vai estar aqui Segura pra você Segura a... A câmera A câmera Eu tô demais Entrando Ai, tá Mas as crianças vão dar um passeio aqui também Aqui tem umas travadas, mas voltou agora Acabou? Acabou Esse tinha dado umas travadas Ai, gelado Muito gelado o seu bem tá bom mas o seu bem tá bom só na boca de vocês aí aqui só se for gelo com açúcar eu vou dar o saída aqui vai na sede oi me tá gelado isso aqui de verdade hoje é um alfimio tá cedo na sede aí aí tomou o serviço sabia não curti muito esse de melão hum Eu vou virar a câmera aqui, só clicar aqui, traseiro e eu devo ver. Mas por que? Você, não, aí você mesmo já falou, tomando sorvete. Pistache? Não, é de melão, sorvete. Ai meu Deus, é gelado demais. Se eu queria ir, não brinca pra cá. Mas não pega as coisas de kiwi, de melão praia, que ela não curte muito não. Pode ser tão sorvete. E esse gatinho, né amor? Não sei. O gatinho do mundo. É. É de melão, isso. É de melão. 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 Travou, achei que tava soprando sorvete. Nossa amor, aonde que é esse negócio de melão, é aqui mesmo? É aqui mesmo. Comer melão a ser a vontade. É de melão. 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 É grátis? Opa. Ai. Não sabia que tava aqui. É grátis? É de melão. É de melão. É de melão. É de melão. Masa-kun, eu prometi que o outro dia. Olha, tem um homie lá, a gente tá ouvindo lá O que é? Motorhome, passando ali na frente Nossa, aqui é cheio de motorhome É muito motorhome rodando aqui, gente, eu não imagino Cadê? Muito motorhome rodando Nossa, ficou lindo com essa garrafinha rosa aqui, deram as pessoas na mão A Sofia me deu aqui A câmera é da rodovia com resolução alta, exatamente Porque tem vários pontos da rodovia aqui, da concessionária Ah, ali é o Camilo lá da Dunas Isso O que é? O que é? O que é? O que é o Toribir? É? Ali? Cerveja? Toribir, cerveja do Camilo Ah, tem problema dele mesmo É E aí, Otávio, bem-vindo E aí, Otávio Você viu, gente? Olha Na terra do... Falei que eu vi Do Foné Eu até tive quanto Olha, o tamanho da pistoca que a menina comprou lá Ali dentro Já andamos aqui, uma boa parte do... O que é? O que é? A boa é preparar aqui o aparelho Aparelho? É Poder fazer o vídeo Ah Pegar o aparelho da Sofia Da Sofia? Se quiser pegar o meu, pode pegar Ah, não conheço, mas já vi o desenho Nossa, deve ter um vídeo Olha lá Depois que você voltar lá no início da live Mas o que o Rita vai fazer um vídeo também Porque tem gente que não curte live, né? Tem gente que gosta de ver live Tem gente que gosta de assistir aos vídeos, né? O Rita vai fazer um vídeo Um vídeo Aqui a gente vem tirando foto Ixi Você vê que a menina é pra todo lado Todo mundo tirando foto Os japoneses são apaixonados por isso Os japoneses são apaixonados também por pop-corn Pipo Amei Não é porno, não é Você não quer o meu? Não, espera Você não quer o meu? Pra fazer? Sofia, dá licença Sofia, vamos sorvete Sofia, vamos sorvete Sofia, vamos sorvete Não quer o sorvete? Não Quer mais? Não, espera Basta Basta Não, espera Basta 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 É, mostrei ali, Marcelo, tem a sala da rodovia E aí Obrigado, obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL Esse aí, o Dorama de época do lado, exatamente É, o Otávio vendo o Dorama É, vou lá, voltando fazendo vídeo Nossa, tem que mostrar o pessoal, né? Ah, tá perdido, não sabe ler o... Nada de Nihongu Aqui é o futebol de doutor Nossa, tudo magrinho? Tudo magrinho Nenhum musculoso Ele é um bobadão, né? Um bobadão Antes eu ia botar um bobadão Nossa, tem que ver Aqui tem até a gente fazer vídeo É, não é, não é, não é, não é, não é É, não 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 é Tá bom Fusquinho lá, pô Pera aí, deixa a mãe, a mãe deixa eu guardar a mão Segura aqui, irmão, pera aí Tá Nossa, filha, olha esse pedaço na roupa Toda vez que vem aqui, toma um banho Quero pedir o maior sorveio, quero o maior Três sabores Toma logo, sim Toma logo, toma logo Ah, isso aqui, olha esse tipo Por isso que é bom pegar sempre o coordenado Tá bom, toma, toma, toma Nossa, quase melhor pra tomar Minha mãe não vai achar, hein É feriado? É feriado, tá, Kashi Tem o Golden Week Dos três primeiros de hoje de maio Ah? Ah, bala banha É feriado, dois, três e quatro de maio Não, três, quatro e cinco de maio Mas vamos ficar até o dia nove Vou ficar até o dia nove, parada Nove de maio Dá pra fazer muita coisa, lives Só falta a gente pra assistir Só falta a galera Depois eu acordei tudo, tudo já Agora tá assistindo aí É, muito A maioria dos pessoas que ficavam aqui era só que vinha pra cá Porque tava vindo pra cá, agora vieram todos pra cá, agora não tem mais É É, que noite, salve, bom dia, fim de semana Opa, que noite, você tá de fome? Você tá de fome? É, aí, está de todo mundo É, aí, está de todo mundo Mas você vai voar até dia seis Até dia oito, nove Nove Essa musiquinha aqui, mãe Não, acho que não vai chegar a tempo não A música A música aí É, tá de todo mundo Ah, tá vindo até aqui Ah, tá vindo até aqui Ah, tá vindo até aqui Ah, tu Ah, tu Ah, tu E aí Ah, peraí 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 Peraí, precisa ligar a porta Apertou alguma coisa Peraí Põe no seu pescoço Não, às vezes não pega Vai lá, bonitão Olha o estilo dele Parece um caderudo Peraí Peraí De verdade aqui está cheio de gente Peraí É muito gelado É muito gelado né Sorvete no Japão é gelado demais Vocês tem uma hora jantada Vocês tem uma hora jantada Ah, mesmo se não for calor A japonesa adora sorvete no frio mesmo É muito gelado 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 É bonito E frio É estampal É muito gelado É muito gelado É muito gelado É muito gelado Ai já vim pra cá hoje Só porque parou de chuvar Senão não dava não Se eu não tivesse me mudado eu banjo de afogo União tá jogando muito? você tá ganhando ou tá perdendo? jogar tem que ganhar né? tá gripada? nossa, precisa tomar um sorvete inteiro, tira esse papel aqui, segura aí em cima olha essas crianças tempo mais fresco? é pra passear? é? no calor ninguém aguenta andar não? tá mais com criança nossa, que casinha deliciosa, olha o que sobrou olha aqui gelado seu papo tá com dor de barriga? tem um celular tá com o papai? não acho que tá com ele não, deixa ver o celular né? o papai tá vindo lá olha fica tá rotando aí, o pessoal tá aqui ó pronto? foi o número dois, um e meio foi um e meio foi um e meio, tá é é deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver vou mandar vou mostrar lá, vou botar lá no fosquinha peraí é, vou lá no fosquinha mostrar um pouco o que tá tá ó 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 Cadê a Sofia? No banheiro No banheiro, né? Na fora Pipoca é linda Nem comprou sorvete pra nós Nem pra nós, é só a Sofia mesmo Não pegou sorvete E vamos indo Pipoca tá com aí Corraga, hein? É? É, parece maior Das areia É Tá com aí aqui Ó, pipoca é 250, hein, gente 250 Esse povo tá com pipoca Ali já é o mar do Japão Só não vou ali porque a gente já conhece o mar Aí A estátua do Conan Dessa pia É Será que o seu vizinho É Aqui O que é o Sofim? Ah, o Sofim já pegou É O que é o Michael Kobayashi? O que é que o pessoal tá jogando, parece O que é que o pessoal tá jogando o Criquete? Ah, e é o Sissi Vamos lá Vamos lá, Sofia Não, é que é só pra, 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 pra pés Por favor Olá, Sofia Não, não, Sofia Ela não é pra criança, não Só faz o outro Ah, podia deixar o carro aqui Nem sabe Oi? Ah, vou pra mim Fazer a partir dali É Aqui Não sabia que tem assinamento bântulo aqui Tá coiaque, né, Maíl? É isso aí Não Não Vamos lá mostrar o Fusquinha É, tá um dia acelerado Depois de muita chuva Tá um dia de solo Bem Bem forte Olha a placa de Osaka Aqui Aqui dá pra alugar bicicletas por 200 ienes É, o pessoal até alugou a bicicleta A fila de novo no Museu do Conangelo Vamos voltar ali Que o carro tá lá pra frente Vou mostrar pra eles o Fusquinha Enquanto eles vão fazendo o vídeo É que o Sofia tá mostrando a água Nem comprou um sorvete O que hoje comprou um sorvete com três? Três Três bolas de sabores Três sabores pra Sofia De melão, chocolate e morango Sofia não quis o de melão Vou fazer o vídeo pro canal agora? Tá Vamos entrar lá Vamos entrar lá Recorramos Feriado, né? Gêmeos? Gêmeos? Ai, me esqueci de se meia Olha aqui Espera aí Não tem aqui? Olha aqui Lão prato Grãozito e o porrão Aqui não tem grãozito não Ai, que bonitinho Ai, que bonitinho Eu vou fazer um Fusca Olha lá o Fusca Vamos lá no Fusca Todo mundo já adora de Fusca na vida Eu acho Minha mãe tinha um azul Foi o primeiro carro Olha aqui Tem uma fila pra entrar lá dentro Vamos lá no Fusca Amarelo Oi Tô cansada Tá cansada? Tá cansada? Então senta lá O guardinho vai falar Não pode? Olha o jeito que o guardinho anda lá, gente A mudinha tem que estar estupada Ai, que engraçado Um guardinho, um guardinho Deu Olha aqui Olha o Zé Ruela aqui dentro Fusca O Zé Ruela apareceu Ele não é grande Não encosta ainda Esse aqui é um Vem que ele tem um Fusca Desse É, não A gente tinha um amarelo, né Mas a gente tinha um amarelo, né Antes não Ah Vocês tinham, né Antigamente Mas era dessa cor? É, era amarelo Dessa cor? Isso Esse aqui é um amarelo É O que? Gema? É, um Fusca Amarelo Gema É, era o Fusca Que a gente tinha em 1980 Anos de 1980 Nossa, que menina linda Como você se chama, menininha? Fia, né Se eu não Minha mãe Tá aqui Tá muito de placa Nossa, é apertadinho lá dentro, né Lindo de um homem Você achou bonito Você tá lindo Tem quem goste, tem quem não goste, né É Eu vou que é lindo de morrer Mas é lindo de morrer de bonito Você tá lindo Alguém ficou apaixonado? Ai, que gracinha É ele? É apaixonado Quem foi? Ai Tá vendo? Ai, Sofia Sofia, por favor Nossa Fez a perder aquilo O que foi? Amora E essa música aqui? A gente tá direito, não? É, vou mandar É, mascarado E fio da letinha Fio da letinha Fio da letinha Tem carro mais novo aqui Mais apertado Sério? Sério Você achou feio em Fusca, mãe? Não, mãe, não achou feio Deixa aí Deixa, deixa, deixa Não vai pegar não Nem com isso Ah, mas quantos personagens ele faz? É tetetive? É atleta? É, não sei É, vai Nossa Depois eu vou ler no equilíbrio Eu soube isso ali do bolo Olha, que chique Que ilumina Tem muita raiva Tem corpídeo Deve ter uns 30 quilos Olha, 30 quilos Olha, sim É, tomate É Olha, onde a gente foi que ele tinha? Vamos lá, a gente vai ter que rolar, pode ir lá a pé, né? É Olha que eu ritroi a pé lá nas areias, estou tudo Não, dá um centímetro não Ah, a gente tem que ir lá no aeroporto, né? É Lá tem mais Tem, lá tem mais personagens O aeroporto da Unce, meia hora Busca tem que ser azul ou beijo Busca amarelo O amarelão Busca amarelo também Pode colocar a música dos mamonas O busco é amarelo Está de portas A florida é melhor ainda Tem marrom, né? É E, gente, aqui é o trecho da caminhada Isso aqui é plantação de tomate? É, parece Pra plantação de tomate Na areia? Na areia Isso mesmo Nossa, plantação de tomate na areia? É isso aí Essa bolinha também está plantada na areia? Aqui é tudo na areia do mar, parece É Esquisito Vai plantar tudo na areia É É, gravando um vídeo aqui Mas isso aqui não tem nada pra você gravar É A gente vai assar ela pra frente Seu peito sujou a roupa toda de chocolate Ei, pute Seu peito Seu peito Seu peito Ai? Ah, até Isso mesmo Tem fosca vermelha, né? Fosca vermelha Vermelha, isso mesmo Acho Nada a cor estranha, né? Essa bateria está acabando Deixa eu pôr Ah, ela falou isso? Mentira Vou lá dar um chute na bunda dela Se ela falou isso Não, 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 não Ah, não sei Vou te inventar as coisas Uma hora da tarde, mais um dia Eu não tô com dor de cabeça Não tô cansado O cara congelou ali Ah? O cara congelou ali Isso aí congelou Não, não, não sei Nada Eu tô com dor de cabeça É porque ele tá bêlo Tá bêlo Aí Dennis, acordou Bem-vindo aí, Dennis Tô com a Dennis Tinha que você tava dormindo Tem mais meia hora de bateria Que? É É Na caminhada aqui Mas aqui é, gostei do lugar, pedaço de Japão rural As calçadinhas masculinas aí no Japão também, eu vou falar O que você acha da calçadinha masculina no Japão? Não é aquelas coladas, né? Não é, não é colada, não é igual no Brasil, se eu falei, não gosta de coisa... Colada Coladinha Justa É bem justa Ah, tá com a brusa igual, né? É, no... como é que é? Olha a bateria do filme O que? Tá fraca? Deixa eu ver Mas não caiu ainda? Não, tem que ver quanto tem, não tá tampando Duas, tem mais 20 minutos pra ter Onde você tá vendo aqui? Aqui, ó Ah, azulzinho ali Nossa, eu morro de medo de aparecer Vou te filmar não, tia Tia é muito linda Né? Que medo Tem um carrinho de bebê aí atrás Ah, isso aqui, amor, essa casa aqui? Novinha essa casa É, uma casa nova Ainda veste bem, mas os japoneses estranham demais Ainda veste bem, mas os japoneses estranham demais Qual a diferença do jeans do Japão, falou o Takahe? Ah, só lá a gente entende mais jeans do que o Ah, os jeans que eu compro aqui, né, jeans de... Os jeans de primeira mesmo É caro, gente, sabe? É caro Mas você não diz que ele é bem... É mais grosso, né? É mais grosso, né? É da maçadinha, já tô de boa Olha a menina andando no carrinho, né? Quem eu comprou é o Shimamura Eu compro a calça de um Shimamura Dura só uma estação Não, uma estação não, mas três estações do mundo Eu ouço três estações Só isso O Takahe mexe bem mesmo, é estranho Fica sobrando pra todo lado Ah, mas porque eles não tem bunda, né? É, por isso Porque o japonês é muito magrinho, né? O japonês não tem bunda Não tem bunda É seu corpo reto, né? É É um japonês mais cheio Aí já é É estranho, né? A mulher, ó Tudo magrinho Pode usar essas roupas aí, larga Qualquer roupa Qualquer roupa cai bem Vai usar uma roupa dessa ali Porque eu parecendo uma dona, agora que é? Dona redonda? O pessoal deixa o carro e anda, anda que volta, né? Porque o Rito não encontra Porque o Rito não acha calçadista o tamanho dele, então Até as calçadistas do Brasil ele não usa, mas... Porque... Porque... Eu tenho que doar as calças Olha, ele de cachorro É, vamos olhar andando antes de cachorro Que isso? Olha, eu gostei Nossa Tem quatro assim Será? Quatro assim, cachorro? Isso Bonitinho As calças ficam aparecendo espantadas Vamos correr Chapa magra com calça assim Parece gafanhoto Tá caixa Parece que caiu o guimbo E no frio que o Rito só usa é moletom Ai Que vento Vento sem Pelo frio? É Ele é brasileiro Ai, que bom Maravilha Pode andar Pode falar o que quiser aqui Que ninguém vai entender nada, né? É O que vai fazer? Não, só que esse lado está ruim As calças ficam Nem vou falar o que a Sofia está fazendo O que é isso? Sofia, está em raiz Tipo forte Você tem uma moça Quase que eu ia para Valo Você vai para Valo É? O que é? Para se tensão Quase que eu ia para Valo Mulet é uma coisa de mano Aqui o Rito é mano É mano De mano? Mano broke Não, é todo mundo usa É a única calça que serve dele Que fica mais confortável Né amor? É O Rito não gosta de ficar preso Porque o Rito não gosta de nada apertando É igual a Sofia A Sofia não gosta de nada apertando Apertando ela Apertando a barriga Apertando as pernas Mano broke E aí mano? E aí Vai dizer o que você está querendo para fazer? É banheiro? É? É Acho que são os gatos que estão na barriga É Olha É loja de venda de plantas? Não, eu vou pagar uma salsa Você quer fazer? Ai que horrível Mãe Gente, você não sai com criança não Não Agora está com piriri Piriri Alimeira ali Uma hora Ai Sorvete Tá com piriri Eu tenho mais Solta mais? Solta mais? Tá com a barriga cheia de gases É É É os gases da barriga Ah Fih Não Vamos no banheiro Onde que é banheiro? É Ali Não 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 Depois você chega lá na frente você quer fazer? Não Que que é aqui amor? Ah Ah Aqui tem o raspadinho Como que é essa? É É Ela não 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 Deve ser o... Não Não É Pode fazer o vídeo Estou quieto Não Mas eu fiquei falando Vai pode fazer Não Ai o pessoal quer tirar foto ali. Sofia? Sofia, dá licença ai. Quer tirar foto ali na porta, seu ouvinte é. Ai, sair com criança é isso. Uma hora está com dor no corpo, está cansado, está com dor no pé, está com fome, está com sede, quer sorvete, quer sentar, quer banheiro. Parece real mesmo as figuras de anime. É passarinho Sofia, senta ali. Faz isso, senta lá vai. Senta. Se inscreva no canal e assistiu. Vai ser o meu as quehina. É um vídeo, não sei até. É isso. Tbraiva!! Tira praia e a gente até. Tira para ver a chica da filha. Olha aqui, gente, a tapa do boi. Outras tapas de boi, são assim. Ah, que tem banheiro aqui. Sofia, lá tem um labirinto. Labirinto. Vamos, Sofia. Sofia, vamos? Vamos no banheiro? Não, não dá vontade. Ela é só pum? Uhum. Sério? Sofia, vai te bater, um legal, hein? Só, só bate. Sério? Ai, preguiça. Ah, vai lá, Sofia. Opa, caiu. Segura aqui. Virou gás. Acabou a bateria do Rima. Você tem outro? Hã? Outro. Ah, vou encerrar na live. É, derrubei todo mundo. O labirinto deu oi. É, acabou a bateria. Vamos brilhinho. É, uma tampa dessa já era mesmo. Se fosse o Brasil, já tinha roubado tudo. Não, não, não. Acabou a bateria no carrinho. Quer pôr no mochila? Pôr no mochila. Olha o tamanho desse carro Aí sim, é esse aqui Aí, aí, Toyota É modelo novo É, dá gosto de viajar com essa aí Olha 2 milhões Aí sim, é, ganhando lá dá vontade E aí Lá é restaurante? Lá é restaurante Onde você vai? Então você vai dar uma sorte Pode ir, que ele é de ventina Você pode entrar, pai? Ah, não tem como de entrar Pode ter entrado o portal Vem? Vai Vamos lá Tchau! 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 Eu vou até aqui. é um oi 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 não é de mentira você acha que eles vão colocar uma lupa de verdade ai não você vai derrubar o celular lá dentro do rio oi 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 minha mão aqui na frente desculpa gente oi 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 mas ela foi embora aaah oi 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 olha o carro fica aqui com a mamãe o carro está vindo ali oi copa oi a gente vai trovar o pai? e você vai lá pra ele ai que vai ser lá que eu tenho dentro você vai? fica quieta você vai lá pra ela nesse tamanho já cansou? tá cansada parecendo a casa chegou aqui e já tava cansada porque o Ritinho tá bravo mas ele não entende que pensa é assim mesmo quando eles tão brincando na escola eles não cansam agora esse tipo de passeio assim com adulto eles cansam se tivesse criança junto eu aposto que ela não estaria cansada agora você tá acreditando lá? caiu bate tudo bate quando você acreditou pergunta pra ela onde ela roubou você tá acreditando? porque eu tô acreditando na estrolagem da Sofia ai Sofia pelo amor de Deus acabou de cobrar Sofia você tá atrapalhando o papai olha só vai dar um celular pra ela ela não cansa se tivesse criança aqui tava correndo tava brincando pode dar pra tentar então vai sacar o seu vídeo porque a gente vai acreditar na Sofia você sabe que ela gosta de trolar? a Sofia gosta de fazer vídeo trolando bonitinho bonitinho né? parece que ela gosta mas acho que ela gosta tá muito ruim tá muito ruim tá muito ruim cuidado tem que segurar firme aqui pra não cair tem outro estabilizador tem outro estabilizador mas pensa se ele traz trouxe não entrar vittinho tem outro vittinho 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 olá vittinho restaurante aqui chefe aberto vittinho Obrigada Mayumi, depois você volta Tem uma lojinha ali dentro Olha lá Obrigada Mayumi Bom trabalho Ah, tem música? A gente já passou aqui antes, né? Vamos Mayumi já acabou o intervalo dela Acabou o intervalo, eu vou voltar lá Acabou, que ok Vou descer aqui Bateria também já vai Olha só Sofia Desculpa aí gente, Sofia tá pendurado no meu braço aqui Não Sofia Tem uma abelha aqui A bateria tá fraca amor Bateria fraca Ah tá Por que todo japonês anda com as mãos pra trás? Mani Eles não andam de mão cruzada nem mão no bolso É Há alguns anos, né? Mas não vou ser assim Pra todos É, porque é acostumado da fábrica, né? Na fábrica não pode, no trabalho não pode jogar na mão É, acompanhar uma mão no bolso No bolso, nem aí Cruzar o braço, né? Eu tava vendo esse dia um vídeo falando sobre prisões, presídios aqui no Japão É No presídio tem que andar com a mão pra baixo Com o braço esticado Posição de, não tá lá Tipo soldado Isso Lá é regime militar Tipo militar O cara ficou muito tempo lá Quando ele saiu Ele não consegue levantar o braço Ele anda só com a mão pra baixo Aí tem que ser o maior velho, né? Pra baixo É Aí não pode conversar lá Porque no presídio você não pode falar Só pode sussurrar Mesmo no intervalo Você pode soltar pouco, é, como que fala? Poucos sussurros Só sussurrar Aqui é boa É pequeno Muito pequenininho Pode ser um vilarejo aqui É uma vila Eu tinha por Rical Ah, Rical é maior Muito maior Rical é mais bonitinho É Se não fosse personagem aqui É, se não fosse personagem aqui Nascido Seria uma aveninha qualquer Só porque ele nasceu aqui A cidadezinha ficou famosa? É, revitalizou tudo O Ocho Aoyama Em 2000 Ano 2000, 2005 Revitalizou tudo aqui Com a prefeitura É, tudo com caracterização do Kona Ah, por isso que a cidade é por famosa É, por famosa É, por famosa Mas eu prefiro aqui do que Sakai Minato Lá naquele Gê, 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 gê No Kitaru Aqui é mais animado É Aquele personagem Lá é sinistro, né? É Ai, gente Onde que falta pra gente ir agora? Não Aeroporto Aeroporto? Quer ir no aeroporto? Mas você não falou que O aeroporto ainda é mais bonito? Não, não É aquele jeito que eu mostrei no vídeo Então você não quer ir lá? É, dá Meia hora daqui Eu tô indo Eu tô no aeroporto Não? Você não? É, tem que mostrar ainda Daqui a pouco Mostra ali as carpas As carpas? Cadê? As carpas As carpas Vai encerrar o vídeo aqui mesmo A bateria tá acabando Você é lá na frente do Na frente da estátua do Kona Lá onde comecei o vídeo Lá onde comecei a live Deixar uma partida Depois eu pego pra fazer o vídeo Sentido? É, duas horas e meia de live Tá bom Aqui é quase duas da manhã no Brasil Você quer melancia? Postenéias É melancia? É É Tira foto com Suica Almoço até as quatro da tarde Boa pergunta Só se for lá Não vai sair do Kona Falta Aí, tá aqui ó Tchau, tchau Michael Obrigado pela live Tchau Michael Obrigada pela companhia É, obrigada 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 Você assiste o Kona Não tá tarde não acho Não sei, porque eu tô pra ele Aqui fica perto da prefeitura A prefeitura é ali, né? Ali é a prefeitura É isso aí gente Vamos encerrar na live Obrigado pelo seu Takashi É o Michael Que já saiu O Mayumi É todo isso aí Aqui gera também Do ponto de partida É isso aí gente Isso aí a gente Se encerra a live aqui E Ficamos por aqui E até a próxima Próxima pessoal Olha que bonitinho Peguei esse bonequinho Vou levar ele embora Quer ele levar ele embora Ó Bom almoço pra vocês Falou Takashi Obrigado pela companhia aí Pelo like E a gente volta aí com mais live Porque é feriadão até o dia nove Pra mim Obrigada Takashi inea Bona A Bulgari Eu nãoometri Não Peguei